o pessoal beleza tudo jóia leonel por aqui hoje um vídeo rápido pessoal falando um pouquinho aqui por dentro do laboratório aqueles famosos vidinhos pdl né aqui a gente tá com o esquema que eu usava de lâmpada série tá pessoal aqui eu usava seis lâmpadas as lâmpadas estão aqui e conforme eu precisava de mais potência eu ia coxando as lâmpadas aqui né associando a potência delas até chegar numa somatória da potência total que eu precisava então por exemplo se precisava apenas testar um equipamento pequeno 100 watts ali eu deixava apenas uma lâmpada ligada né coxado até o final e aí as outras eu deixava desrosqueado então só uma lâmpada de 100 já supriria né a o aparelho estivesse algum curto alguma coisa a lâmpada brilhar né aí quando eu precisava de mais potência eu ia associando eu ia rosqueando até o final e com isso eu ia somando as potências da lâmpada para totalizar a potência aqui para aplicar no aparelho se o aparelho tivesse algum curto né alguma coisa no primário as lâmpadas elas iam acender no máximo e não ia queimar fusível não estourar nada é uma lâmpada série um pouco maior tá é tem alguns aparelhos aí na fila de serviços aí que vão chegar a e esse aparelho de um potência um pouco maior então eu falei eu já vou pegar vou aproveitar que eu tenho essa madeirinha aqui passei uma tinta nela tá cheio de furo pessoal que eu usava aqui para fazer furo com a furadeira em cima dela né para não estragar a bancada tá mas eu vou aproveitar ela eu vou colocar aqui os soquetes eu vou depois riscar certinho vou colocar os soquetes aqui fazer as ligações e eu quero montar a lâmpada série aqui eu até tô pensando pessoal em coloquei uma telinha aqui ó pensando em fazer uma telinha protetora aqui vamos ver se vai dar certo né vamos primeiro fazer a parte das lâmpadas né depois a gente pensa aí se dá certo a parte da tela tá jóia e aqui é eu vou posicionar tudo alinhadinho certinho né e em vez de rosquear a lâmpada para chegar na potência que eu preciso eu tô querendo ver se eu consigo fazer umas chavinhas então eu preciso de 100 watts ligo uma chavinha a 200 watts ligo mais uma de 100 né só 60 então vou colocar uma associação de lâmpadas aqui para mim totalizar a potência do mínimo até o máximo que eu vou precisar de acordo com o aparelho que eu vou ligar esse daqui é um sistema pessoal que a gente monta né normalmente com duas lâmpadas né a maioria das vezes é onde as lâmpadas elas ficam em série com a tomada que a gente vai ligar o equipamento tá então aqui por exemplo uma tomada né a tomada da bancada igual que eu tenho na bancada lâmpada série aqui também a jóia aqui porque pessoal é a gente vai fazer uma manutenção por exemplo um amplificador de áudio o cliente chega e fala ó meu amplificador queimou a saída aí a gente vai lá é chega normalmente a maioria das vezes o fusível tá queimado a gente troca o fusível né e aí na hora de conectar na tomada se a gente já conecta direto na tomada aqui da rede no 220 direto ou 110 direto pode ser que esse fusível venha estourar é venha queimar de novo porque tem algum curto ali na saída normalmente os amplificador é profissional né aplicador de áudio de áudio profissional eles trabalham com vários transistores na saída né se um apenas um já entrar em curto o amplificador normalmente ele vai parar de funcionar né alguns são dotados de proteção vão desarmar outros não e aí vai queimar fusível tá E aí que acontece nessa de eu colocar o fusível e colocar na tomada de novo pode vir a danificar novamente fusível ou algum outro transistor então para não ter perigo né a gente conecta sempre na lâmpada série se a lâmpada brilhar acender é porque realmente tem um curto né no primário ou secundário e o amplificador precisa ser feita manutenção isso vale também para uma televisão é uma fonte de alimentação né enfim qualquer tipo de aparelho eletrônico que é ligado direto na tomada eu tô com várias lâmpadas aqui eu tenho quatro sessões tá onde eu tenho que a primeira sessão com duas lâmpadas de 70 tá aqui ó duas lâmpadas de 70 a segunda sessão duas lâmpadas de 100 aqui a terceira sessão a mesma coisa duas de 100 e a quarta e última sessão duas lâmpadas de 120 tá dá um pouquinho de trabalho encontrar essas lâmpadas pessoal que tem que ser lâmpada incandescente ó aqui a gente tá utilizando ó são as duas últimas lá duas lâmpadas de 120 watts tá aqui já não é uma lâmpada incandescente comum essa é uma lâmpada halógena aqui sim ó se vocês olharem aqui tem um filamento essas duas da frente aqui ainda são incandescentes as outras já são halógenas ainda encontrem alguns alguns mercados algumas lojas de material de construção um pouquinho difícil tá mas é é indispensável para a gente que faz manutenção pessoal é indispensável quem é inscrito no canal lembra que no canto aqui da bancada tinha né ficava bem no cantinho aqui eu tinha seis lâmpadas né só que aí que acontece quando a gente montou a gente tava construindo alguns amplificadores lineares valvulados e precisava fazer o primeiro teste do amplificador na lâmpada série então a gente montou com seis lâmpadas né onde eu determinava a potência do do sistema é rosqueando elas até o final então por exemplo eu queria 140 watts eu rosqueava só as 270 o resto deixava desligado né desrosqueado a eu queria o amplificador ele puxa bastante eu preciso de mais potência então eu rosqueava mais duas ou mais até a terceira sessão a primeira lâmpada série que a gente montou a gente fez com seis lâmpadas tá visto que a gente já ia montar esse projeto eu já fiz com oito com uma uma chave selecionável aqui na frente ó seleção de potência então eu coloquei o maisinho porque toda vez que eu subir a chavinha eu tô associando as potências aqui tá é como se eu tivesse pôndo assim cada par em paralelo tá então eu quis colocar também individual porque hora eu quero só 240 watts hora que eu quero só 200 hora eu quero 340 né hora eu quero só 400 então aqui eu ainda consigo trabalhar nessa associação de potências tá por isso que eu coloquei o maisinho aqui conforme eu for erguendo vai somando Oi e aí não tem aquele perigo de dar um curto queimar né se é um aparelho que já tá danificado de repente você põe a tomada para testar acaba piorando mais ainda então a lâmpada série tá aí para poder suprir no caso de um amplificador linear valvulado a gente utiliza porque é para ver a corrente de baia se ela não tá disparando né para ela para ver a potência do linear em stand by né filamento está tudo ok se não tem curto tá que que acontece eu já quis colocar uma potência maior aqui né eu quis fazer uma somatória de potências maior para que é para poder testar amplificadores aí maiores né de repente a chegou amplificador aí de uma potência bem elevada eu consigo agora com todas as chaves erguida que eu consigo fazer um teste mais mais bacana né mais completo tá jóia e eu já ia fazer uma uma base tudo eu falei já vamos colocar mais duas se um dia precisar já tem mais duas também como é selecionável então fica facultativo aqui deu é fazer a ligação pessoal só a questão do material soquetes de porcelana tá base 27 aqui é uma base de madeira aqui as ligações eu fiz tudo com fio vermelho tá a essa gradinha pessoal a gente compra ela eu vou na descrição link aqui você compra ela por metro no mercado livre uma gradinha de alumínio tá eu quis colocar porque ela vai ficar lá no topo agora eu acho que lá da estante então para não ter perigo de repente cai um pano ou alguma outra coisa né a gente coloca lá em cima de repente alguma coisa e um vento alguma coisa venha derrubar não ficar em contato com as lâmpadas diretamente tá então é uma telinha de de alumínio tá uma telinha bem facinho de dobrar de formatar ela aqui ela é ela é larga tá pessoal é que eu fiz eu cortei até um tanto e dobrei para ficar numa altura legal que proteger as lâmpadas e também proteger a gente porque se eu tiver por exemplo com ela em cima da bancada aqui e eu encostar a mão e se essas lâmpadas já tiver bastante tempo ligado elas vão machucar então ficou também como uma parte da proteção né antes ela ficava lá no cantinho não tinha problema nenhum porque não tinha como alcançar mas agora que eu vou colocar ali no topo então para não dar nenhum tipo de problema aí eu já quis colocar essa gradinha também fica um projeto um pouco mais elaborado né mais bonito também mais bem apresentado né aparência importa pessoal a chavinha que eu imprimi na rotulador tá rotuladora da brotar o pt-80 tem vídeo dela aqui no canal viu quebra um galhão para gente fazer as etiquetas né das ferramentas que a gente monta né eu costumo colocar etiqueta pessoal é eu tenho uma need 5s né então gosto de marcar tudinho então etiquetinha aqui é bacana eu adaptei uma bateria aqui ó 8 volts 2.000 miliamperes ela funciona com 4 pilhas tá pilhas palito mas consome bem então dá para utilizar a fonte fonte de alimentação aqui ó mostrar para vocês é uma fonte aí de 9 volts tá de 7 a 9 volts e a polaridade dela pessoal invertido tá uma dica até que eu fiz no vídeo quando eu apresentei ela os detalhes e tal é aquelas fontes de pedaleira de guitarra de violão dá certinho porque a polaridade é invertida aqui eu utilizei duas baterias de lítio em em série né e são baterias aí as células são de dois mil miliampere coloquei elas em série duas de 3.7 né ela completamente carregada dá para 4.1 volts então cada célula de 2 amperes aí é que eu consigo usar bastante antes de recarregar adaptei aqui um conectorzinho para entrar com 12 volts aqui para fazer a recarga legal aí eu fiz a deixar o link do vídeo dessa rotuladora também aqui na descrição tá pessoal aí eu fiz um etiquetinho aqui para facilitar né para ficar mais bem apresentado também vamos fazer um teste então vamos pessoal tô com a pinça de corrente de corrente só para gente monitorar o consumo tá a potência que vai estar passando pelo fio aqui é como o diagrama aqui mostra aqui a carga né a carga ó e aqui é entrada entrada tá aqui as chaves né então essa é a tomada de entrada e essa tomada de saída tomada de entrada tomada de saída um fio passa direto que é esse aqui outro fio vem passa pelo circuito aqui volta né sai volta e vai para tomada e aqui tudo desligado a a carga aqui pessoal liguei esse transformador tá vendo aqui ó conectado aqui o transformador ó não tem nada não tem intenção nenhuma aqui tá se eu pegar ligar o primeiro estágio e o transformador já entrou em funcionamento aqui ó tá joia se eu der um uma triscadinha aqui ó vocês vão ver que vai brilhar a lâmpada série Oi tá vendo eu vou simular um defeito nele como se tivesse em curto tá faz de ponto que esse transformador é um aparelho que tá em curto ó eu vou jampiar aqui ó que é o secundário dele tá depois eu vou fazer no primário só para vocês entender também então o transformador tá em curto e o que acontece se eu ligasse ele direto na tomada provavelmente se tivesse um fusível na entrada e queimar o fusível né no caso aqui como não tem fusível ia danificar o transformador né então a leonel eu trouxe esse transformador para testar mas eu não sei o histórico dele a gente vem aqui liga o primeiro estágio né e aqui acontece eu vou conectar aqui na tomada na saída da lâmpada série se ela acender o que que vai acontecer mostra que tem um curto então curto na saída na na da carga que dá da lâmpada série então quer dizer o aparelho que eu liguei né tentando fazer aqui com a mão vou conectar agora pessoal ó a lâmpada já acendeu tá vendo indicando que tem curto se eu desligar aqui ó apagou a lâmpada tá olhando mas então por aqui tanta lâmpada se só as duas primeiras dá pessoal dependendo do aparelho né a amplificador valvulado por exemplo ele tem a tensão de filamento consome ali dois ampere e meio brilho de filamento então as duas aqui provavelmente iriam acender tá é aí que que acontece se eu ligo só e fica ela fica meia carga que meio brilho né a tensão de filamento fica baixa daí pode danificar a válvula então que eu tenho que fazer eu tenho que associar potência aqui a fim de no máximo no máximo ficar vermelho ali o filamento mas é só um sinalzinho se ele ficar brilhando forte indica é que a tá tendo uma tensão muito baixa no filamento porque tá perdendo tensão aqui na lâmpada então tem que associando tá por isso que eu coloquei bastante aqui de repente aparece um amplificador para gente fazer uma revisão manutenção então consigo associar aqui de maneira testar ele com mais assertividade tá olhando né mas aqui você testou o secundário do transformador né beleza mas e se o curto tá lá no primário ó pessoal eu vou tirar aqui ó garrinha jacaré né esse é o cabinho que a gente usa aqui para testar eu vou curto circuitar o cabo tá deixa eu ver se eu consigo fazer com uma mão aqui eu vou curto circuitar o primário faz de conta que é o primário né se fosse uma uma fonte chaveada ou uma televisão tá bom ó agora aqui ó o curto tá no primário ele na entrada do aparelho tá eu vou conectar e vai fazer a mesma coisa pessoal ó o brilho da lâmpada acendeu a mas se tivesse mais lâmpada ligada e acender ó tá vendo e acender várias lâmpadas aqui indicando o quê que tem um curto a vantagem que não vai estourar nada não vai pegar fogo porque o máximo que vai acontecer as lâmpadas brilhar tá então aqui eu já consigo ter um norte né se tá tudo ok ou se tem problema tá jóia então é bem interessante a essa ferramenta tá pessoal eu digo a ferramenta que a gente utiliza mesmo como ferramenta né na bancada eu até deixei as tomadas aqui pré-dispostas ó eu tenho 13.8 eu tenho lâmpada série aqui tá eu tenho aqui a a lâmpada série e a tomada normal por exemplo eu testo aqui funcionou tá ok aí eu jogo para cá porque aqui tá direto na rede aqui também tá direto na rede então aí eu já testo o aparelho em plena carga né por exemplo uma fonte de alimentação eu conecto ela aqui eu faço todos os testes tudo ok pra mim testar ela na carga eletrônica eu jogo aqui direto na rede e aí a gente vai testar ela full power né testar ela a potência total então aqui eu tenho as duas tomadas tá essa daqui fica ligado direto na rede da lâmpada série tá e aí que eu faço no caso eu vou usar como eu utilizava antigamente né eu vou deixar no máximo aqui as três primeiras lâmpadas aí quando pintar algum amplificador muito grande eu ligo aqui a quarta quarta sessão aqui também tá como eu vou deixar ela no alto agora para mim vai ficar mais viável ter esse controle aqui até pensei em fazer um multicabo aqui desceito e deixar o controle aqui mas é uma vez ajustada dificilmente você vai mudar né malemar quando aparecer alguma coisa atípica né ou muito um amplificador muito grande aí você deixa tudo ligado senão pode deixar as duas primeiras aqui eu já vou ter 340 watts ou então posso deixar as duas do meio vou ter 400 watts né então eu vou mensurar mais ou menos ali uma carga padrão que utilizo né uma potência padrão aí deixa 400 watts ou 340 né e sem problema a hora que eu precisar de mais né porque pessoal também eu não posso uma dica legal quando você for fazer nesse padrão aqui é o que você não pode fazer assim o aparelho você vai pegar o aparelho lá as especificações dele e atrás tá lá o consumo dele é 350 watts né tá lá o consumo da rede 350 watts aí você vai lá e deixa aqui 140 você vai ligar o aparelho no aparelho as lâmpadas aqui as duas primeiras vão ficar forte porque o consumo nominal do aparelho é 300 e você tá jogando só 140 é pouco tá olha mas então eu deixo 340 vai dar pau a pau também não porque você vai perder um pouco na lâmpada então o ideal que acontece um aparelho de 340 você pode deixar aqui com o dobro tá ou então a você deixa aqui ó 400 500 a porque para você ter uma margem de segurança né na hora que o aparelho vai ligar é se é um uma cpu de computador de repente é um uma fonte de computador lá um computador cpu mesmo né esses desktop na hora que tá carregando windows por incrível que pareça na hora que o windows tá subindo ele tem um consumo maior do que depois do computador já tá em pleno funcionamento então é legal você tá com essa opção né ou então se você não quer a área não queria colocar chave então você vai basear assim ó a maioria dos meus aparelhos aí que o que eu vou usar é 300 watts faz uma carga de 600 tá faz uma carga aí com 600 watts e pode largar ela que tinha lá em cima lá não tem problema tá bom tá bom pessoal é aqui eu vou fazer só um teste vou colocar aqui esse rabicho aqui tá vendo ele tá em curto e eu vou ligar aqui vou mostrar para vocês a corrente que passa pelas lâmpadas né eu vou colocar aqui a pinça essa daqui é uma pinça de corrente para a gente poder medir corrente tanto AC como DC é pelo osciloscópio ela converte a corrente em nível de tensão e ele me dá a forma de onda ali tá que eu vou fazer que eu vou ligar primeiro e as duas primeiras lâmpadas ó tá me dando uma corrente que de meio ampere tá vendo RMS ó se eu ligar mais um par de lâmpada ó já foi para um ampere então até um ampere essas duas lâmpadas que já vão dar conta essas duas chaves aliás essas quatro lâmpadas a vou ligar mais 200 watts ó 1.9 amperes tá vendo e aí se eu pegar aqui as oito lâmpadas 2.90 né 2.9 amperes tá tá consumindo da rede aqui então é bem interessante aqui pessoal que dá para ligar aparelho pesado aqui né dá para ligar aí bastante coisa aí eu vou ter um agora com essas chavinhas a opção eu vou como eu vou deixar lá na prateleira em cima vou deixar esse painelzinho para frente aí eu coloquei um etiquetinho para mim fazer a leitura assim e outra etiquetinha fazer a leitura de cima para baixo né e aí eu consigo ir mensurando tá vendo pessoal tá em pleno curto aqui ó e não deu estouro então não aconteceu nada né porque porque da lâmpada de lâmpada tem que ser uma lâmpada incandescente aí vai ter alguém que vai perguntar assim no vídeo eu posso usar a lâmpada de LED não pode pessoal porque que não pode a lâmpada de LED o consumo é baixíssimo então qualquer aparelhinho que você ligar ou até mesmo relar já vai acender a lâmpada não é a lâmpada de LED não vai sustentar o aparelho ligado tem que ser uma lâmpada incandescente mesmo ou uma lâmpada halógena porque o filamento é que vai segurar o aparelho que você tá ligado aqui então tem que ser uma carga resistiva imagine que aqui eu tenho uma associação de resistores a joia como se fosse um circuito paralelo então eu tenho uma corrente nominal conforme eu vou associando aqui em paralelo essa corrente se divide se eu desligo a as outras chaves essa daqui vai passar toda a corrente por ela é hora que a lâmpada brilha forte tá então conforme eu vou associando a corrente se divide é hora que eu aumento a capacidade de potência aqui do projeto tá bom então é tem que ser lâmpada lâmpada incandescente tem que ser lâmpada convencional tá joia pessoal uma dica legal né de repente alguém tem dúvida então a gente já comenta que às vezes acontece mesmo tá já já perguntaram uma vez para mim né em relação à lâmpada de LED se haveria como fazer não tem jeito tá joia é mas ficou bem legal pessoal a gradinha que eu vou deixar na descrição também achei no mercado livre um preço bem acessível tá e facinho de manusear ela né facinho de dobrar né aqui eu não quis pintar mas daria para passar uma tinta nela deixar a preta também mas a como eu tô meio correndo aqui para montar terminar de montar eu precisava só a finalizar essa carga para colocar lá em cima beleza então tá aí vidinho rápido só comentando a respeito dessa a lâmpada série tá eu lembro que tinha um amigo nosso eu não vou lembrar agora o nome dele mas ele comentou acho que na semana retrasada a respeito pro leonel você tem alguma coisa ali eu tô começando a montar meu laboratório né na minha cidade aqui é tem pouca mão de obra a que mexe com parte de televisão aparelho de som e eu vi que tem que ter uma lâmpada série porque se tiver o aparelho em curto perigoso né estourar enfim aí eu falei para ele falei ó eu tenho diagrama até passei para ele né passei o link do diagrama mas eu falei para ele assim ó eu vou fazer um vídeo né a respeito só para você ver o funcionamento como é que conecta ele fala não leonel faz sim então de repente serve de inspiração também para mais algum amigo que acompanha a gente aqui no canal tá bom pessoal então vidinho rápido só explanando um pouquinho a respeito da famigerada lâmpada série bem legal essa daqui eu fiz um upgrade nela né fiz uma proteção para não ter perigo de acontecer nada encostar nela ficou bem legal tá jóia faço convite para você que ainda não inscrito se inscrever aqui nosso canal acompanhar nossos vídeos manutenções projetos dicas tem o nosso site líquido telecom.blogspot.com gostaria de agradecer também aos nossos patrocinadores que tem nos abençoado que tem nos ajudado sempre meu muito obrigado e agradeço também a você que nos acompanha todos os dias aí nos nossos vídeos nossas caminhadas muito obrigado para você que tá junto conosco beleza vou deixar um abraço que Deus abençoe a todos até mais até o próximo vídeo valeu